E aí deixa eu fazer... Caralho, essa... Tá suja, hein, mano? Pera aí... Vai, Letícia, qual a sua expectativa para o Kimberly 2015 na África? Gente, eu tô muito animada! Nossa, olha a minha cara inchada de tanto animada que eu tô! Acabei de chegar, já vou direto pra PIS e já vou ter que competir. Tô fodida! Conta pra gente sobre o seu voo. Foi o voo tranquilo? Ó, meu primeiro voo foi bem tranquilo. Foi 14 horas. Segundo voo foi 822 horas. O terceiro voo... É sério, gente. Deixa eu fazer minha entrevista aqui, cara. Segundo voo foi 23 horas. E depois de 953 horas eu cheguei. Tô aqui, um pouco inchada, mas cheguei. Não, gente famosa é outra coisa, né? É. A gente tá chegando aqui na pista do Kimberly Cup. Tá bombando. Tá bombando. Isso aí. Tá bombando. Caralho, mano! Olha o que foi esse pessoal aqui. O quê? A Letizia vai fazer a inscrição aqui que ela não fez ainda. Aí vamos ver se a gente consegue pegar algumas manobras ali. Acho que tá... Tá rolando uma amadora aqui ainda. E vamos esperar o aquecimento delas começar. Pegar as manobras delas. É engraçado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você irá escapar agora? Sim. Você? Talvez em alguns minutos. Vamos. Tudo certo? Max é um amigo meu de praga Moleque muito da hora Da Red Bull, Vans Mildão Tá indo dar um rolê Para mais Mildão Mildão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.